Fala Nação Coral. Vamos às últimas notícias do Santinha. Mas antes, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Aprenda do zero como trabalhar de casa e tenha uma renda de até 400 reais por dia. Clique no primeiro link da descrição e não perde essa oportunidade. O Santa Cruz divulgou a lista de sócios aptos para votar pela Constituição da SAF Coral. Publicado no site oficial do clube, o nome de 2.695 torcedores aptos para decidirem sobre a formação da Sociedade Anônima de Futebol. Prevista para o dia 8 de maio, das 8 às 17 horas, em Assembleia Geral na sede do clube. Inclusive, coincidentemente, a data choca com a partida do time contra o Atlético de Alagoinhas, pelo brasileiro da Série D, no Arruda às 16 horas. Neste caso, devido ao encontro das datas, existe uma possibilidade de que a votação seja prorrogada novamente. A lista atual contém, a menos, 720 tricolores em relação ao mesmo documento publicado semanas antes, onde aconteceria a Assembleia Geral no dia 27 de março. O presidente Antônio Luiz Neto, recém-empoçado como novo mandatário do clube, retificou o edital para a votação da SAF Coral, há pouco mais de um mês. Outras alterações foram feitas no documento. Vale ressaltar que todos os itens acrescidos serão votados separadamente. São elas Aumentar o número de conselheiros, adicionando 300 efetivos e 50 suplentes. Reintegração da Comissão Patrimonial nos termos do Estatuto anterior. Manutenção do parágrafo 2º do artigo 1º do Estatuto, não permitindo Santa Cruz integralizar o capital social da SAF com nenhum bem ou direito que se refira ao ativo imobilizado. Autorização para o Executivo constituir a SAF, mas sem fazê-la de imediato. E aí, torcedor coral! Curtiu? Se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like para ajudar nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E lembre-se! O Santa Cruz nasceu e viverá eternamente! Tchau!